Estamos chegando agora aqui no centro de Ametista Estão construindo essa torre aqui, ali a igreja E hoje tem a procissão aqui, né? Olha só É a procissão de Corpus Christi Nós chegamos atrasados na celebração, fomos aí na celebração Isso é só a expansão Essa igreja tem 40 toneladas de ametiza dentro da igreja. Obrigado, senhora.